Já que essa campanha está um caos, literalmente. Daí eu falei que ia tentar vir aqui pegar a torre de torcida, né, pra atirar do Egrin. O problema é que o Egrin apareceu com full stack agora, então eu tenho que pegar com dois full stacks. Do qual temos... Três, seis... não, pera... Três, seis, nove, dez arqueiros só na guarnição. Você não pode decepcionar os decepcionados. Não há mais, mas... Ficou. Ficou. Agora não é a hora. Se eu lutar essa batalha aqui eu perco. Carruagem não vai adiantar esse tanto aqui. Eu queria muito bater no Teclas, eu não queria ficar pernantei pro Kairos, não vai adiantar nada. Se eu lutar o Teclas, pelo menos eu consegui fazer alguma coisa. Vamos aproveitar que eu matei o exército dele, ele tá machucado ainda, eu vou pressionar aqui, velho. Em marcha mesmo, arriscando. E aí, Frit, boa noite. Laminash. Laminash. Dois full stacks do Tyrion aqui. Tentar trazer a Rainha Hazut pra ajudar aqui. Submito ao seu reino. Mesmo o Lormaster não conseguiu. Acho que a gente tem um turno ainda antes deles conseguirem atacar ali. Seu advogado. Seu advogado. Seu advogado. Preciso do reino. Ah! Seu reino de Mehekara. Eu acho que ainda não tenho condições de bater nessa guarnição de boi. Seu reino. Seu reino. Fire em eles! Seu reino. Para um batalha para o Criador de Deus! Seu reino. Eu vou se vassalizar. Eu vou se vassalizar para o reino. Eu vou se vassalizar. Eu vou se vassalizar. Seu reino. Eu vou se vassalizar. Ok. tá na região porque eu não estou repondo nada era só o que faltava ah tá e ai a gente tem um problema caraca é bem show quando você vai passar ali em cima Laminash, se você fizer uma emboscada eu acho que a gente vai sair melhor nessa brincadeira ataque no meu comandante se você derrubar a floresta delas da mata das bruxas as irmãs não tem mais nada de acordo comigo se você derrubar a floresta delas da mata das bruxas elas estão com onze porroadas como que vocês pegaram tanta coisa um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e provavelmente alguns aqui no vórtice você declara guerra em vocês provavelmente eu vou arrastar boa parte do vórtice junto se eu pudesse evitar eu não gostaria de declarar guerra nela mas acho que eu vou ter que descer ali para bater no Albrecht é o jeito tá, esse daqui tá, esse daqui é o cara da carruagem que eu ia plantar aqui o Alcazar o Alcazar, né é isso, dois turnos então nesse caso uma catapulta para dar um suporte seria interessante também junto com o Alstro Gigante e já estou com seis carruagens eu acho que a gente pode colocar uns guinheiros de NERECARA para tapar buraco põe umas galinhas desse aqui também só que eu não usei para nada qual que é a melhor galinha? caution riders heavy caution riders é isso aqui é a armadura tá uma galinha desse daqui opa e qual é que é? de novo ó atende esse maqui era o deserto dele dois turnos para voltar os vídeos de Dark Souls ficou bem curtindo aquela série eu tento não deixar Dark Souls muito grande porque é muito anda 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 ai eu liberei mais uma dinastia também bem lembrados em já tá, vamos colocar para liberar já a proclamação da quinta dinastia aqui E eu falei que ia fazer esse exército aqui em cima, que é o que tá precisando Então, a torre prateada dos feiticeiros Vou puxar aqui um exército Vai ser a melhor coisa do mundo, mas Que valha a intenção Porque o más lâmina escura não vai parar nunca E eu, sinceramente, tô com bastante medo de tentar brigar aqui com essa galera E se eu voltar, também a situação tá melhor Se eu voltar e emboscar o Malos, eu conseguiria plantar o full stack deles Aí, enquanto isso, o Wagen vai querer vir pra cima da gente O inferno não tem guarnição Mas eu tenho quase certeza que o Malos vai querer vir pra cá Minha chance de emboscada é 60% Minha chance de falhar é alta E aí, Ender e João, boa noite Se eu ignorar eles e vim pra cá, conseguiria pegar as cidades tranquilo Hum, 7 cidades, tem bastante cidade pra direita ainda, né Ai, ai, o que eu faço com você, catélica? Eu tô realmente pensativo, velho Normalmente eu me jogaria de cabeça aqui na cidade do Egrim Sem medo de ser feliz Quer saber, eu vou dar um save Eu acho que é possível, mas Se não for possível, não vale a pena perder esse exército pra isso Mas eu acho que dá Vamos ver, vamos ver A guarda da toma que você tem já consegue limpar tranquilamente os escolhidos dele Seria bom Graça de Neru Os deuses demandam ação Na bala, o vigor perfeito O enxame da tumba é interessante, velho Mas não sei Essencia global e armadura É bom, essa é uma unidade muito boa pra morrer rápido Frenesia é interessante Mas dada essa batalha aqui, eu acho que eu também vou aqui com Assistência global e armadura pro Shabit Aqui tá sem condições a parada Muitos dias Munição mais 45% é interessante Flechas de Asap Não, eu quero pegar munição mais 45% Agora vamos ver Olá, Egrim, eu vim barganhar Deixa eu tirar o Necroteta da carruagem Pra ver se é melhor deixar ele lutando na parte de cima Vou colocar tantos equipamentos pra você aqui Porque se o DkG não vier, só que vai ser a parada Assistência física Coroa do comando, que não tem limite de uso Item arcano Daí eu não quero nada Vamos lá, vamos lá Então só pra ver se eu contei certo São 10 arqueiros Ai ai Os cavaleiros não tão tão preocupados Que é falando inseguro Quem vê esse cara aqui? Anas Tá certo 2, 4, 6 Espera 2, 4, 6, 8, 10 arqueiros E 3 trozos de projétil E um dragão do caos Na guarnição A guarnição é literalmente arqueiro Porque se eu for pra cá É uma linha reta até o ponto principal Só que pra isso eu precisaria me esconder aqui Já que a cavalaria não consegue fazer nada tão cedo nessa batalha Locares aqui Corre lá pra direita Enquanto a gente ataca por aqui É, se eu esconder aqui também eu tô do lado da parada Aí eu poderia atacar daquele lado de lá Atacando esse lado daqui Eles vão ter duas torres a favor deles Atacando daqui eles tem Duas torres também Só que a outra fica bem recuada Aqui no metro da parada Campanha está foda Pai, boa noite Está foda porque Muita coisa pra lidar Muito inimigo Agora que eu fiz uns aliados aqui Vamos ver se Ajuda alguma coisa na minha vida Se eu puder evitar Eu não gostaria de quebrar O Espírito Maior de novo Igual eu fiz outra vez Porque não compensa Esqueci alguém aqui Vamos lá, né Essa batalha vai ser de veras foda Mas Simbora E visão além do alcance Você sabia que eu ia vir pra cá? Se eu escutou falando? Caramba Como é que está todo mundo lá E tem gente aqui, velho? Enfim A estratégia permanece Vambora Tá Deixa eu ver se eu já acho um arqueiro aqui Pode tirar isso daqui E Vocês Quebrar aqui o portão também O Shabits Tiro patético Tiro patético Pode ter que ter uma feiticeira do metal aqui Deixar no saco Mas outras guarnições tinha pelo menos Estamos chegando no portão ali Você aproxima aí, necroteto que você vai ficar dando apoio aqui pros meus construtos, né? Ah, esse que é o herói lá, Tzint? Mas ele não é mago não É só um Super Sarajin Blue, aparentemente Tá estranho, meu herói lá, Tzint não é mago Tá 3100 Partiu, 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 partiu Partiu Apenas O Necrópolis pega esses guerreiros aqui Caraca bicho Ah tá explicado por que Ah não, ninguém tinha assoprado ainda Foi magia mesmo Já achou o Necroteto já Não Achamana Ah não Ah não Ah não O que aconteceu em mim? Ah não O cara simplesmente deleitou todas as minhas guardas Todas as minhas guardas Ah não Ah não Ah não Ah não E aí Socorro, deuses, me ajudem! Não quero perder meu Shabit! 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 Você tem que perder meu Shabit! Mas eles não pegam o ponto! Shabit! A vida do Aegir está caindo e é isso que me importa! Vou tentar passar meu Mago de Luz para cá! Vamos ver se consigo ajudar aqui! Ajudar a chutar esses caras aqui! Eles vão expulsar a gente! Estão perto de pegar o ponto! Ajudar a gente! Nossa, vai dar todo mundo lá! Não vai dar não! Só sai daí! Como vocês conseguirem? Porque eu acho meio difícil! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Por favor, acorda aí! Cavaleiro da Necrópole! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Todo mundo! Eu acho que é bom você sair daí agora! É que deu ruim a nossa ideia! Todo mundo! Poder! Todo mundo! Todo mundo! O Egrin está quase morrendo Tchau Egrin, você é chato pra caralho O Egrin está quase morrendo O Egrin está quase morrendo Apenas uma vez que você tem a ser O Egrin está quase morrendo O Egrin está quase morrendo Cara, é só impressão. Cada Farrasso tem suas forças. Talvez alguém saiba explorar elas. Apenas! 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 Se eu ganhar a skill, eu já aproveito para trocar de vez o exército do K'Tap. Porque os cavos da Ragnarha e K'Tap já deram a hora deles faz tempo. Apenas a gente brigando contra o Caos. Se você dando perfurante, você não faz nada, eu dando mágico. Apenas! Apenas. Apenas. Os cavos da Ragnarha e K'Tap. Não pode acabar com os cavos da Ragnarha. Apenas. Não pode acabar com os cavos da Ragnarha. É uma pausa! Não, não atira, pelo amor do deus, fiquei sem querer. Vamos atirar uma cura. A Necroteia também está viva, pode ficar aqui perto. Pega uma cura nesse Shushabit aqui. Legiões, em frente! Lichlund, periga! Metropod, você tem que ser feita? Os milagres precisam ser feitos aqui. O que é que você está level 50 e está ruim de mira ainda, meu filho? O artista! O artista! Eu estou pronto! Aqui! O que é isso? 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 Seria muito bom se eu estivesse para cima Mas... Só foram para cima quando eu peguei o ponto Tirando esses trolls aí Você tem que ir para mim 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 Eu tenho que ir para mim Tanto é uma chuca, é um tiro só Eu acho que eles nem colocam o meu lagarto, não vou imitar ele não, velho. É justo, né, João? Tem que estudar de buchinho cheio, velho. Vai queimar muita energia estudando. Que caralho de arqueiros, velho. Eu odeio essa facção. Eu sei que ia estar na parte do caos que eu ia odiar mais, velho. Eu ia odiar o Tzint, mas não tinha um Tzint específico. Agora eu tenho. Não dá pra esperar, não, velho. Opa, aí você me ajuda, Katerp. Aí é pra ajudar mesmo, se fazer isso mesmo. ницamos. Vamos. O que é isso? Nossa... Eu vou ter calma nesta hora. Cortarmos você não é, Melee. Por mais que você tente me fingir que você é, você não é. Eu vou ter calma nesta hora. 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 Tem 80 sabidos olhando na parte de trás. Você está com medo de pisar nas escolas? Você está com medo de me surpreender. Eu não sei nem que eu me surpreende mais. Ai caras... Eu até pensei em colocar um mod lá antes de começar a live, mas eu vi que cobra a magia do deserto. Eu não tinha ido lá, dragão? Tem dois dragões? Vá para o Odexão! Vá para o Odexão! Vá para o Odexão! Vá para o Odexão! A batalha vai ser difícil! A batalha do Odexão! O mínimo Cicampo Osar Pisani Osar Exile Osar O Osar 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 Um abraço. Eu vou fazer uma pênada pra tudo pra cá. Ah, Manar! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, essa falange é muito lenta, velho. Vem pra cá, vem pra cá o Xabit, vocês são rapidinho. Eu preciso estudar com um tornado aqui mesmo, vamos ver se posso fazer escorrer. Tem que saber que ele vai ajudar mais inimigos do que eu. Ele chegou um outro grupo de salatadores aqui. Não, não! Morto na peruca, gente. Ah, esta é minha última esperança, velho. É o que eu tenho. E 10 segundos tem uma cura Depois vou tirar vocês pra salvar Porque senão vai entrar muita gente Mecropel Exile of Meg O que você quer dizer? Mano... Mano... Ah... Me... Um... Prashid! Eu vou matar esse herói deles Estamos bem Pode parar de brincar de melee O cara está sendo bombardeado Não tem o que fazer Ninguém vai mandar lá Senhor de Heghara Lich Priest Vem minhas estatus Vem para mim Estou pronto O cara está sendo bombardeado Caralho que facção chata Eu vou ter um negócio Eu vou ter um negócio Não tem como se esconder desses caras Só desiste Pelo amor dos deuses Outro Outro Está Dirata Shaku... Requei Seja o sangue Um raço As saltadeiras aqui vão morrer de boaça Mais três arqueiras. Estou torcendo que eles desistam antes dos três arqueiras e tem que lutar Esconde aqui quando eles estão atirando deixa o herói brigando Junta aí, junta aí, junta aí Seja o seu sangue A gente se vira com o que a gente tem Esta cidade é minha Bom, não tem ninguém perto que consiga atacar a cidade nesse turno Então... Calma lá Cadê o guarda-tuma normal Nossa, o cavaleiro aqui é três turnos Nossa, mas ele tem dano mágico Caralho Dano mágico eu gosto Só que infelizmente eu não tenho três turnos para esperar ele ficar pronto Então eu vou pegar mesmo dois desse daqui Cadê, cadê, cadê? Dois desse daqui Quem que está usando o recrutamento global aí? Porque eu acho que vou ter que parar, velho A situação está meio tensa Para... Deixar o recrutamento congestionado Minha vontade será feita Você está mesmo, Hakashi? Então você pode... Pegar essa cara de volta Que essa praga do Malagor também vem aqui só para me atrapalhar Que essa praga do Malagor também vem aqui só para me atrapalhar Cadê sua heroína lendária? Minha cara... Ara... Aravenas o nome? É Aravena Serve-me É o Venom Será que veio o Venom na meteorícula? Ele é o Supremo Mãe da morte Não, você não está tão urgente não Porque eu duvido muito que o Albrecht vai cercar essa cidade Com isso aqui de exército Então deixa o hierofante pegar o... O recrutamento global aí, velho Tá... O que eu posso pegar para substituir aqui? Perdi três cavalarias, estou recuperando duas Ahn... Arqueiro... Os dois estão aí ainda Perdi o Shabit também, né? Adoraria substituir por esse Porém, né? Demora três turnos, eu não tenho três turnos Então vai desse daqui mesmo O portal... O portal ainda está inteiro também Esse último slot, acho que dá para a gente colocar... Pode ser uma catapulta, eu acho, velho Já que eu estou brigando muito com a coisa de cerco aqui, né? E para tapar esses três buracos restantes Eu acho que eu vou pegar... Dois gatinhos E... Um desse daqui, velho Sei lá Só por hora Vamos fazer a guarnição aqui Tira essa bagaça daqui Se bem que isso aqui dá reposição, né? Deixa isso daqui por hora Ahn... Vamos fazer a de cavalaria Infantaria E acho que era esse que faltava Tremblei antes de Raka Eu regalo... Tudo Ahn... O cara do mod me respondeu Que eu falei... Oh, tem como... Você fazer para... Para a aliança também contar aí como... Como missão concluída, né? Nessas aqui tem que pegar os heróis E o cara falou... Ahn... Não, você tem que conquistar aqui nenhum rei da turma Então tá, né? Não vou debater porque o mod não é mesmo Então se o cara quer assim, deixa assim Nossa, o Cetra tem... Tem um level 4 de carruagem, velho Ahn... É porque ele tem a unidade especial da carruagem real Faz sentido Então é o que eu vou tentar fazer É chegar ali perto e comprar a cidade dele mesmo, né? Porque... O de resto está fora de cogitação No ano que vem tem o filme do Besouro Azul, hein? É, ano que vem tem o chame do Besouro Azul, hein, velho Eu gosto do Besouro Azul, acho ele muito massa, né? Ele é o Ben 10 que deu certo pra mim Porque o Ben 10 eu nunca gostei tanto Mas o Besouro Azul é basicamente um Ben 10, mas eu acho legal A guerra para a Nevekara! Pior que eu acho que vou ter que fazer a minha relação com ele tá caindo. Como que minha relação com ele tá caindo? Quebrar outra gatada com o Noctilus também, porque isso deve estar influenciando. Boa, Malagor. Isso aí, velho. Esse é meu garoto. Botante Rex é bom também, velho. Botante Rex é muito superior a Ben 10. Albrick chegou aqui com o exército. Malmeno. Eu vou tentar defender só pra chutar ele daqui pra parar a festinha dele, né? Fiz nada pro cara ali pra cima de mim, velho. Sai fora daqui, velho. Vamos lá, Albrick. Provavelmente eu vou defendendo esse morrinho aqui, ó. Tem duas torres aqui, né? Então, essa torre daqui... Vai à torre 2000. Aqui é de 900. Aí a gente segura eles daqui, ó. Que é a torre que você tem que pegar ali de lado. Esse mapa foi o que eu defendi na campanha do co-op aí com o exército de matadores. Super tranquilo de segurar. Depende do exército. O problema, como eu falei, é só matar o próprio Albrick, né? Que... O Albrick chegou aqui pra mandar o outro lado. O Albrick chegou a mim. O Albrick chegou a mim. O Albrick chegou a mim. Eu vou ficar aqui com o serante grande, talvez você consiga machucar bastante o Alberic, vou deixar dois guerreiros de Neekara de cada lado e eu vou mudando se precisar. Meu maguinho, pode ficar por aqui. Carruagem, já vi que tinha uns trabucos, tem um que está aqui do lado do Alberic, eu vou tentar pegar esse daqui com a carruagem. E você, eu vou segurar aqui e depois eu vejo o que faço com você. Vamos lá. Vou até não deixar vocês aqui um em cima do outro por causa da catapulta. Que já está atirando aqui inclusive nos arqueiros. 네, o que? Vou pegar um Cure aqui, acho que é meio difícil né. Não tem muita opção boa de cobertura aqui. Melhor que acerte tudo aqui, as vezes que acertar as fantaia que vão defender Acelerar aqui que essa parte que até chegar em perto vai demorar Só voltou essa laivada legionária para ficar bom aqui Cargo a catapulta, o objetivo está feito Coisa Para não, meu filho Agora que eu escolhi chegar perto daquela do acelerado de leve Bom pobre, que nem pensou em começar a brigar com a gente ainda Segura as pontas ai, meu povo Capaz, eu tenho que usar o rebanho em vocês aqui mesmo Aqui não tem ninguém vindo para cá, vou focar todo mundo aqui Eu vou estar com outras pessoas tentando pegar o ponto ali Quanto tiro eu tenho ainda? 10 Quanto tiro eu tenho ainda? 10 10 10 12 13 15 15 16 16 15 16 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 21 22 22 22 Diga-se! Tem um minuto! Vá em geral, os esqueletos, jogaram compis com gols! Se o marido desse ataque não tem que chegar com um minuto! Gosto em живos e abrir os seus caras! Vá em algumas vezes! Rápido! Tudo bem! Com licença! Não subiu ninguém, amigo. Atenção! 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 Muito bem! Atenção! 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 Agora ta vindo pra cima, cidadão! Atenção! 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 Eu acho que todo mundo em cima do Albaric. Provavelmente a invigília vai ficar bem memes. Por causa da elevação, mas vambora. Vambora! Eu sei! Ei, cat! Vambora! Eu sou o Albaric. Vambora! 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 Vamos pra cá agora que vamos pegar eles por por trás. Vambora! Eles brigam com o Xabit. Tem outra catapulta aqui? Parece que não esperava. Como eles são! Vambora! É um copo! Vambora! É um copo! Maravilha! Maravilha! O que você está criando? Apenas que eu estou fazendo. Ela está preso! Maravilha! Apenas que ele está fazendo. E o que você está fazendo? Se derrubar a gente mata ele Rebanha aqui Vamos ver que ta só o Shabit e Tornado ali na fey Guto com o rebanha Ai machucou Mãe Arreste Me A parte boa é que vai sobrar só ai do meu exército A parte ruim é perder a cidade Não D'Arkai Acredita Por mim Dirata Fute, defende, defende O que é isso? Momento, eu vou abrir cá, vou pegar outro cavalo outro catapult